O que houve? Morreram todos. Todos eles se foram. Todos eles se juntaram em suas massas. Só como os anjos em massas negras. Papai! Doze seus mortos e ninguém no comando da nenhuma declaração. Nada nesse arquivo faz sentido. Quem tem capacidade de mudar nossos sinais e mudar nossos registros? Irmão, isso é tipo a mão divina. Dores de cabeça? Paranoia? Confusão de memória? Eu não sou louco. Precisa de alguém que te ajude a provar isso. Conheço a sensação de quando a guerra permanece em você. Mas espero que você fique em paz, sabendo que a sua missão acabou. Você não está na guerra. Você está em casa. Tem uma diferença. Agora não mais. Não vou deixar você continuar assim. Aconteceu alguma coisa comigo na operação. Eu não posso deixar você assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri